Se transformar é muito bom, renova a gente, a gente parece que renasce, levanta a autoestima, a gente se sente viva, se sente colorida, e foi por uma transformação parecida com essas que a Miriam passou aqui pelas mãos dos nossos queridos do Gilson Colares, Visagismo e Beleza. Miriam, por que tu queria te transformar? Conta aí. Pum! Estava cansada. Estava cansada daquele visual, até porque estava... Eu estava muito feia, eu estava muito feia, ele disse que não faz milagres, ele faz milagres. Mas é bom dar uma reclamada, não é, Miriam? Completamente repaginada, né? Transformada, literalmente transformada. A gente se sente super bem, se sente bonita, se sente poderosa. É a mesma sensação que a gente tem quando a gente compra uma roupa muito linda. E fica muito linda. E fica muito linda. Só que a gente não precisa ser linda roupa, a gente já está linda, assim. Gente, vamos falar um pouquinho aqui, eu vou te virar, tá, Miriam? Para mostrar todos esses cortes aqui e essa mistura de mechas, que é uma coisa muito atual, não é, Gilson? Sim, nós cortamos... São muitas cores de mecha, não é? Fizemos as mechas, puxando para o platinado, né, que é uma delícia forte hoje, mas não aquele platinado global, aquele cabelo que tem um jogo de cor, que tem justamente um efeito de luz e sombra. Pode ver que ela tem mechas bem douradas, né? Peroladas. Peroladas também. Então, que deu... e essas mais branquinhas, né, mais blonde mesmo, né? E que daí, eu não sei se a Miriam tem cabelos brancos como eu, que daí quando cresce não aparece nada, não é, Miriam? Ai, então vai disfarçar um monte. É, e tu sabe que daí não aparece, porque vai disfarçar um monte. Eu, pessoalmente, eu adoro essa mecha com várias cores. Com a mistura de... É, eu acho que deixa a gente mais jovem, eu acho que dá uma modernizada. Mais moderno. Não é? Tu mexe esse também no corte? Eu mexi no corte também. A gente fez a cor, e o corte, ela tava com o cabelo um pouco mais inteiro. Tá, né? Eu dei uma repicada nele, coloquei uma franja um pouco mais curta, né, pra ficar aquele cabelo mais jogadinho no rosto, e ele todo mais repicado. Não, e ela tem um cabelo de uma qualidade boa! Ela tem uma cabeleira maravilhosa, ela tava com ele com uma cor que não tava satisfatória, né, Miriam? Tava uma mescla de cor, assim, mas ela tava toda puxada muito pro dourado, aquela cor muito amarelada. Então a gente veio pra essa finalidade. Sabe que o corte dela me lembrou muito aquele corte da Lady Di, um pouco assim? Exatamente, é bem semelhante. E eu achei, assim, muito chique, eu achei lindo. É que é um cabelo que não é totalmente curto, mas também não é um cabelo longo. A gente caiu muito bem, Riu, Nino. Em burro e médio, sim. E a maquiagem? A maquiagem foi feita pela nossa poderosa Dani, né, que hoje não pôde clamar pra gente, né. Ele fala que a Dani é poderosa, mas ele também é da maquiagem, não entrega. Ela não pôde, e de vez em quando ele toma umas pinceladas também. E a Dani colocou tufins de sírio, fez uma maquiagem bem dia a dia, né, trabalhou tons de nude e marrom, aquela maquiagem assim, ó, pra ele trabalhar, leve, uma pele leve, iluminada. A Dani, ela deu, assim, aquele rosado aqui, que a Milha tem essa parte bem marcada. Exatamente. E todas as mulheres que querem fazer pra preencher, ela já tem. Ela já tem, já tem, natural. E ficou assim, ficou lindo, né, porque ficou muito natural. Ficou bem natural, batomzinho mais pro cor de boca também. E os tufos, a gente quer colocar um super bonder, né. E os tufos, assim, pra preencher esse olhar, né. É, eu adorei, achei que ficou lindo. Foi uma transformação, mas de acordo com a personalidade dela. Claro. Miriam, eu quero saber se tu gostasse. Tu amou, tu acha que não? Nossa, eu amei. E isso é o mais importante, né, Camilson? Essa é a grande satisfação. A satisfação do cliente, que o cliente tá realmente satisfeito com aquele cliente. É, e gente, nós estamos fazendo essas pequenas transformações em alguns programas. Por quê? Porque a satisfação do cliente é a grande propaganda. Não adianta a gente vir aqui e falar do corte, da cor. É. Agora, quando tu vê um cliente feliz, satisfeito, onde o olho brilha, é isso que faz a diferença, né. E é isso que faz a gente estar assim, ó. Sempre acordar de mulher e vir com o maior prazer e com a maior felicidade de trabalhar. É essa satisfação do cliente. Isso não tem preço. É, e ele faz o meu olho brilhar toda semana que eu vivo aqui. Eu também passei por uma transformação e daqui a pouquinho a gente vai falar delas. Minha, ficou linda. Ai, muito obrigada. Ficou mais linda. Obrigada. Obrigada. Fica bem esse seu novo momento. Eu vou curtir bastante. O maridão com certeza vai amar. Sim, com certeza. O chefe vai amar. O chefe vai amar. Você sabe quem é o chefe dela? Meu amado Carlos Lemos, arquiteto. Ele vai amar de paixão, não é? Com certeza vai. E é isso aí. Então curte e aproveita bastante. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Gilson. Obrigada a ti. Esse foi um trabalho, mais um trabalho da equipe do Gilson Tolares Visaginhos em Beleza. Lembram daqueles cabelos compridos? Não estão mais aqui. Hoje a boca da vez sou eu. Não é? Fui transformada. Pegou as mãos da nossa Fabiana. Me entreguei nas mãos do Fabiano. E daí ele me perguntou, o que tu quer que eu faça? Eu disse, faça o que tu quiser. Essa confiança não tem preço, né? Não, não tem preço. Mas eu tenho que dizer uma coisa, Carla. Eu tenho que te interromper. Eu tenho que dizer uma coisa. Tu que acompanhou, mas pra ele em especial. Porque assim, ó. Eu tenho a maior honra de ter esse menino na minha equipe. Sinceramente. Eu quero dar esse elogio pra ele, porque ele merece. Porque ele é uma pessoa extremamente esforçada. Hoje ele é um profissional assim, ó. Comprometido. Como se diz lá no interior. De mão cheia. É. Ele é um profissional super comprometido. E hoje ele tá aí. Um profissional 100% formado. É. Fazendo o que ele ama. Essa paixão que ele descobriu. Porque ele começou por acaso, né Fabiano? Quantos anos faço que ele faça? Nove anos. Tá? E Fabiano, me conta uma coisa. Quando tu começou com o Gilson, tu não sabia fazer nenhuma escova, né? Aprendeu o cabelo. Aprendeu o cabelo. Aprendeu o cabelo. É dedicação. E paixão pelo que ele descobriu uma paixão pelo trabalho. Por essa profissão. E hoje a gente pode dizer pra ele assim, como é a segurança. Faz o que tu quiser. Tá. Agora conta aí, Fabiano. Vamos lá. Contigo. Desde o iniciozinho. Tiramos a suave. A gente tira a faixa, né? Porque o teu cabelo tá num comprimento bom. Comprimento ideal. É, mas ele deu uma cortadinha pra dar uma organizada, né Fabiano? É. Um leve desfiado pra ficar bem natural. Já que eu giro as transformadas. E a gente aproveitou as mechas que tu já tinha, né? Pra dar uma iluminada mais nas pontas, por dentro. Pra ficar uma coisa bem natural. Eu adorei essa coisa. Iluminando mais as pontas, né? Porque eu acho legal essa coisa de iluminar as pontas. Porque ela até dá a sensação de que o cabelo tá mais comprido. É. Porque daí marca bem o comprimento do cabelo e vem aquela iluminação, assim. Que dá bem o efeito de luz e sombra, né Fabiano? Isso, isso. Que tem a sombra e as ascendentes. A gente vê que tem as mechas mais ascendentes que dá esse tom. E Fabiano me diz uma coisa. E esse cabelo, eu normalmente uso liso, não é? Mas esse corte também dá pra usar aquelas beach waves, não é? Isso, perfeito. Aquelas ondas de praia e que daí aparece muito a cor, não é? Isso, valoriza ainda mais. É, exatamente. Porque daí as ondas, as mechas, né, elas se movimentam. Dá aquele verde, bem natural. Fica lindo, fica lindo. Preciso dizer que eu amei. Gostou muito bom? Não preciso dizer, não preciso, né, Gilson? Se não, eu nem estaria sentado aqui, já teria colocado os mega hair tudo de novo. Já teria pintado os cabelos. Não é? Mas eu amei de paixão. É, e o tom dele ficou bem num tom que agora é a moda, né? Agora é dourado, acobreado... É uma mistura de cor. São os mais lentos, né, cabelo? Não é aquele óleo platinado. Ficou super de acordo com ela, a platinada dela, o tom de pele e tudo ficou perfeito. Eu adorei, eu adorei. Parabéns pra essa equipe aqui, pra esse professor, pra esse aluno super competente na TVS, não é? E quando o aluno não é bom, não tem professor aqui, é o aluno. É verdade. Então assim, ó, Fabiano, Gilson, dois assim, que moram no meu coração. Além dos outros, claro, mas esses dois... É porque fizemos uma moda especial, né? Obrigado pela honra também, das oportunidades. Não, não, mas eu adoro ser cobaia. Eu adoro ser cobaia dele. É confiança. Mas ele sabe tudo, gente. Direto aqui no Gilson Colares Visagens e Beleza. E se você quer também, dá uma repaginada. Isso, como é que eu vou te dizer assim... Alivia a alma, né? Deixar uma leve. Vem dar uma repaginada aqui no salão, porque isso vale, ó, por horas de terapia. Não é? É isso aí? Com certeza, sem dúvida. Então tá. Obrigada, viu, Fabiano. E semana que vem, é claro que a gente mostra mais uma transformação. Até lá.